Como a gente noticiou no início do programa, o Supremo Tribunal Federal voltou do recesso com uma postura mais crítica, até mesmo mais dura em relação ao governo. Bolsonaro foi derrotado na questão da FUNAI, vai ter que se explicar sobre a fala relacionada aos desaparecidos políticos, até a Lava Jato foi parar na mira do STF. Pra gente entender o significado dessa postura dos ministros, eu converso agora com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Oi, Fernando, tudo bom? Voltou de férias? Seja bem-vindo! Oi, Thalita, boa tarde, boa tarde a todos. Voltei, estou de volta aí, depois de uma breve pausa, essa semana que aconteceu tanta coisa, né? A gente sentiu falta, pois é! É verdade. Vamos lá, explica pra gente, como você interpreta esse posicionamento do STF voltando com medidas em relação ao governo, a Lava Jato? Hoje circulou uma notícia, inclusive, de que os ministros estão estudando, de fato, o afastamento de Deltan Dallagnol, já que a própria Procuradora-Geral da República não tem esse poder. Como você está analisando tudo isso? Eu não sei se o afastamento do Deltan vai vir do Conselho Nacional do Ministério Público ou do STF, mas é fato que já chegou a hora de alguém, seja o STF, seja a própria instituição, por ela mesmo, dar um basta a essa situação, depois de tão flagrantes elementos que demonstram como o Deltan e todos os seus integrantes dessa força-tarefa, do qual ele era o chefe, manipularam o poder do Ministério Público, manipularam o poder do Estado com propósitos pessoais, seja políticos, eleitorais, financeiros, inclusive, mas já está claramente na hora do STF ou da própria instituição, dar um basta nessa situação que depõe contra o próprio Ministério Público, porque o Ministério Público é uma instituição séria, existem pessoas sérias trabalhando lá, não pode um procurador como o Deltan, que fez tudo o que ele fez e está sendo revelado agora, permanecer impune nessa sua função. Então, ele tem que ser imediatamente afastado da Lava Jato e, quem sabe, até sofrer sanções mais graves, inclusive na própria instituição, na própria carreira. Sim. O STF pediu as mensagens, inclusive, para que tenha em mãos as mensagens dos hackers. O que isso significa? O STF em posse desse material? E eu quero saber se isso pode ter alguma repercussão no caso do julgamento do ex-presidente Lula. Sim. Eu acho positivo o STF ter pedido essas mensagens, ter requisitado, melhor dizendo, essas mensagens. E uma coisa é fato, não dá para essas mensagens serem usadas por um lado e não serem usadas para o outro. Não dá para falar, vou usar essas mensagens para apurar o crime do hacker, mas ela não beneficiar o Lula e todo mundo que foi afetado com isso. Eu acho o seguinte, o STF está sentindo na pele o fato de ter sido vítima de um monstro que ele próprio criou e ajudou a alimentar. Assim como o Reinaldo Azevedo, assim como outros jornalistas que, num primeiro momento, estimularam o discurso do ódio e depois viram essa instituição, essa estrutura toda autoritária se voltando contra eles e mudaram de ideia, mudaram de opinião e passaram a denunciar os abusos e sempre é tempo para mudar, né? Não importa, menos do que as motivações, importa é você mudar, importa sejam as pessoas afetadas diretamente, sejam as instituições que se vejam vítimas disso, mudarem o posicionamento. Eu acho que também por isso é tempo do STF mudar. As mensagens divulgadas recentemente do Deltan falando do Toffoli, da esposa do Toffoli, do primo do Toffoli, ele investigando o ministro do STF, isso é um escândalo, né? Isso é totalmente inadmissível e talvez o STF sentindo isso na própria pele ajude a restaurar o que resta aí de dignidade e comprometimento com o Estado de Direito e com a Constituição Federal, né? Você falou bastante sobre a questão da politização nessa troca de mensagens em específico, porque, e você pode explicar isso, para uma investigação acontecer precisa ter um fato e essa investigação parte de um fato e o que Deltan estava fazendo era escolhendo pessoas e para partir para a investigação e isso não é possível, isso não pode acontecer, é isso mesmo? Exatamente. Qualquer país que se, pelo menos que se diga, que se proponha democrático, deve adotar um sistema punitivo de direito penal do fato. Então você investiga, você processa, mas sempre com relação a situações fáticas, né? A condutas e não a pessoas. Você não investiga uma pessoa, você não vai atrás de uma pessoa, você vai atrás de um fato, de uma conduta cometida por essa pessoa. Então, antes de ter investigação, precisa ter a suspeita, o indício de que essa pessoa cometeu uma conduta e você vai investigar essa conduta. O método Lava Jato mostra que não se investigavam condutas, se investigavam pessoas. É um direito penal do autor. Quem tinha, quem adotou esse modelo de direito penal do autor, são países autoritários, seja um modelo nazista, seja todos os modelos que... Ah, se investigam pessoas, né? São inimigos, não são... A pessoa não é punida nem investigada pelo que ela fez, e sim pelo que ela é. E isso é totalmente autoritário. E ficou muito claro que ele estava indo atrás do Toffoli, e aí se você faz o link para as notícias, né? Você vê que foi bem na época que ele concedeu um habeas corpus para um ex-ministro do PT. Bate, sim, as datas, ele não estava querendo apurar nenhum fato, ele estava querendo intimidar pessoas, assim como ele intimidou já jornalistas. Ele tem um histórico, a Lava Jato como um todo, seja Sérgio Moro, Doutor Daniel, tem um histórico. O Glenn não é o primeiro jornalista que eles vão tentar intimidar. Claro que agora ele está na mira por ser o foco de tantas notícias e tantos holofotes, mas eu fui advogado de Eduardo Guimarães, não sei se o pessoal vai lembrar, mas o Moro foi atrás de Eduardo Guimarães, foi atrás de Eduardo Guimarães para buscar a fonte dele. O Moro foi a força-tarefa aí como um todo, divulgou mensagens do Reinaldo Azevedo com a fonte dele para intimidar o Reinaldo, para expor publicamente jornalistas. Então não é o primeiro Glenn, não é o primeiro jornalista, né? E assim como eles foram atrás de jornalistas, eles foram atrás dos políticos, dos empreiteiros, dos empresários, com um propósito ideológico e também, o que é pior de tudo, com o propósito de lucrar com isso. Para mim, talvez a coisa mais escandalosa disso tudo seja o Doutor querendo lucrar com palestras e ainda propondo criar uma empresa no nome das esposas para que isso não chame a atenção, né? E esses são os caras que diziam combater a corrupção, gente. É escandaloso, né? Tem que dar a real dimensão para o escândalo que está sendo revelado finalmente aí, escancarado, desnudando essa farsa da Lava Jato. Especialmente em relação ao ex-presidente Lula, você acha que o STF vai sofrer uma pressão para que esse julgamento vá a plenário o quanto antes? Porque não tem data certa ainda, né? Prometeram para esse segundo semestre, mas sem data certa. É, o controle da pauta é um grande problema do STF, né? Acho que já era urgente, antes do recesso, ter decidido definitivamente a questão do Lula. Não foi, passou o recesso. Agora está ainda mais evidente essa necessidade, né? Se, assim, agora o STF vai ter essas mensagens aí, supostamente hackeadas pelo cara lá de Araraquara. Agora, você pode discutir a ilicitude dessa prova para punir o Sérgio Moro, para punir o Deltan, nem acho que sejam lícitas, né? Gostei muito do diálogo que passou aí da peça, né? Essa peça genial do Malcolm X com o Martin Luther King. E eles falam uma hora assim, a violência... Até me ajuda a recuperar essa frase, que é muito boa. A violência cometida em legítima defesa não é uma agressão, né? Ela não é uma agressão. É exatamente isso. Honra. É honra. É uma honra. E é bem isso. Se você pensar que um hacker invadiu o celular desses caras para revelar esses câmeras da farsa, isso aí não é uma violência, isso aí não é uma agressão. Isso aí faz parte da luta, né? Isso não precisa nem do direito para ser. É só retomar um pouco a história, um bom ser. Isso que vocês vão perceber. Mas, de qualquer forma, ok. Se fala que essa prova ilícita, ela é ilícita eventualmente para punir o Deltan, para punir o Sérgio Moro. Agora, para corrigir as injustiças, não vai ser corrigido nunca, né? Não vai ser reparado integralmente nunca. Mas para minorar as consequências dessa injustiça e colocar ali em liberdade imediatamente as pessoas que foram vítimas dessa estrutura violenta, autoritária e totalmente contrária ao estado de direitos que foi cometido por ser força-tarefa junto com o Sérgio Moro, isso tem que ser medida de urgência total, né? A ilícita da prova, não se vai discutir para punir o Deltan e o Sérgio Moro agora. Para liberar o Lula, para liberar todo mundo que foi vítima dessa estrutura punitivista, isso tem que ser urgente. E o STF tem que se dignar a cumprir minimamente a Constituição e colocar em liberdade imediatamente essas pessoas. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.